Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dens a Vinar era novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, esse vídeo muita gente estava esperando, tá? Já era para mim ter lançado, mas vocês sabem, né? Trabalha, correria, fica loucura. O conteúdo saiu ontem e eu só vou conseguir gravar o conteúdo hoje, beleza? Pessoal, é um vídeo falando de selos, então vamos falar sobre selos, tá? A gente fez um vídeo lá atrás falando a respeito, pedi, eu perguntei na realidade a opinião de vocês para saber se você achava que o jogo ia mudar ou não. A atualização está aí, os selos já estão aí, já estão aí. Eu já falei a respeito de outros conteúdos, né? No meu vídeo de sumo e o guardinha está passando. E eu acabei não falando o respeito dos selos, então a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Então é isso. Antes de mais nada, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser informado sobre todos os lançamentos de vídeos aqui no canal. Deixa aquele like maroto e só bora! Coloca nos comentários a dúvida que você tiver e vamos bater um papo agora a respeito dos selos. Pessoal, esse conteúdo, como eu falei no vídeo lá atrás, eu vou tentar colocar no card da descrição que eu fiz a pergunta a respeito que o jogo iria mudar. De fato, vai fazer o jogo mudar. Eu estava olhando por cima aqui, lógico, não é um conteúdo que eu ainda me aprofundei, até porque eu cheguei no trabalho, não tive tempo de olhar tudo, passei um olho, vi alguns criadores de conteúdo, alguns vídeos que já foram lançados, né? E vou tentar pegar um pouquinho de informação do que eu aprendi com esses criadores, tanto criadores em língua portuguesa, quanto criadores em inglês também, que eu pude absorver nesse pouquíssimo tempo e tentar passar a minha percepção em relação aos selos. Espero que você possa aproveitar, tá? A gente sempre tem a proposta de trazer com muita tranquilidade, muita transparência, de uma maneira bem leve o conteúdo. Pessoal, então vamos lá! Primeiro, como que eu obtenho os selos, tá? Os selos estão disponíveis aqui dentro dessa torre de desejos, né? Onde você vai buscar com as runas refinadas, excelentes, supremas e os desejos milagrosos. Agora a gente tem o desejo do selo, que é através dessa pedra, que é essa runa de selo, tá? Eu tenho quatro runas e aí você pode adquirir essas runas através dos pacotes econômicos, comprando, tá? Então aqui tem um pacotezinho que você pode... Cadê? Não estão as runas. Eita, lasqueira! Elas deveriam estar aqui. Não sei por que não estão. Eu não comprei. Epa, cadê minhas runas de selo? Não estão aqui, pessoal. Deveriam estar aqui. Whatever, tá? Aqui, ó, eu tenho que coletar, falando isso, tem que coletar minhas runas milagrosas. Aqui dá pra abrir até mais dez. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Tá? E aqui tem mais um pacinho de runa milagrosa. Milagrosa eu não tenho dinheiro, então não posso gastar. Belezinha, pessoal? Então, pacotes econômicos. Aqui tem mais runas. Aqui tem olho de dragão. Maravilha. É, e elas deveriam estar aqui, mas não estão. Vamos voltar pra lá. Tá? Então você pode adquiri-las através dos pacotes econômicos, pacotes relâmpagos, através de compra. No pacote diário, você também pode comprar. Em tese, elas deveriam estar aqui. Aqui estão. Tá? Por 3,99 dólares, você consegue comprar quatro runas. E aqui, por 39,90, você compra 40 runas. Pessoal, isso aqui foi um motivo de muito questionamento por parte da comunidade e de alguns criadores de conteúdo. Eu fui um dos que também fiquei muito preocupado em relação a isso. Porque isso vai fazer com que o desnível entre o free-to-play e o pay-to-win aumente ainda mais. Porque as runas, elas dão a um herói já muito forte ainda muito mais vantagens, tá? E o fato da galera poder comprar isso aqui de maneira indiscriminada, olha só. Você pode comprar aqui 19 vezes 40. Você pode comprar aqui, sei lá, vamos imaginar que fossem quatro. Seriam dos 800 runas de selos, cara. E aqui, 5 vezes 4, 20, né? Dariam mais 200. 800 mais 200 mil runas de selos. Se o cara tem um cartão de crédito ilimitado, velho, ele fofa. Fofa de comprar esses pacotes de período aqui, fora outros bônus. Loja de recurso também tem, tá? Dá pra você comprar aqui, né? A nova runa através de diamantes, pessoal. Então, assim, você pode comprar aqui 1 por 120 e pode comprar 11 por 1.200. De repente, eu até compro aqui porque eu tenho uma quantidade de runas aqui. Mas eu tô priorizando o evento do panda. Então, eu não tô preocupado com runa agora. De verdade, runa de selo não é a minha preocupação. Tanto é que eu nem peguei a minha primeira lendária e eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, faz sentido? Não faz sentido? Vale a pena? Não vale a pena? Eu acho que vale a pena. E eu acho que faz sentido, tá? Porque deixa o teu personagem sem plágio nenhum futebolístico em outro patamar, tá? Você vai, de fato, levar o teu personagem, o teu herói a um outro nível, tá? O teu personagem vai ficar muito mais forte. Eu vou mostrar e comprovar isso pra você, tá? Daqui a pouquinho. Então, vamos voltar aqui da maneira... A gente já viu como a gente consegue, né? Ponte também na Terra Devastada. Na loja e no mercado você pode comprar também essas runas de selo. Mas vamos aqui, tá? Eu ainda preciso, né, pessoal? De 10 desejos pra que eu possa conseguir o meu primeiro... É a minha primeira... O meu primeiro selo lendário, tá? Funciona assim. O primeiro selo lendário, você tem 10 dias, né? Que eles liberaram pra você pegar. O primeiro selo você vai pegar com 50. O segundo selo lendário, você vai... É lógico, você tem chance de vir antes, tá? Tem uma taxa percentual que tá aqui, tá, pessoal? A taxa percentual de vir um lendário é 0,7%. É praticamente a mesma de você pegar um herói lendário. São as mesmas taxas, tá? Então... Você tem os primeiros 50 pra você pegar um lendário, tá? Depois vai... Isso aqui vai aumentar pra 100 e depois vai aumentar pra 150, tá? Então... E aí depois vai ficar em 150. É lógico que a taxa percentual vai influenciar na vinda de um selo lendário antes ou depois. Belezinha? Entendendo como a gente se obtém, agora vamos dar uma olhada em quais selos existem, né? Por enquanto só são esses, tá? Eu tenho certeza que virão novos selos, tá? Mas nós temos, por enquanto, 9 selos lendários e eu não tenho nenhum. 20 selos épicos, eu já tenho 4. E 8 selos elite e eu já tenho os 8. Então vamos falar do final para o começo. Vamos começar primeiro a partir dos elites. E esses selos elite, pessoal, alguns são muito bons, tá? Diga-se de passagem. Outros eu entendo que você só vai utilizar como food para outros selos mais avançados, tá? Então vamos falar desse primeiro aqui. Esse selo, ele vai te dar um status base, tá? Todo selo ele vai te dar um status base e ele vai te dar mais uma... Como se fosse uma habilidade, tá? Então é uma nova habilidade pro teu herói, tá? É como se fosse uma nova habilidade passiva. Então ele vai te dar um status base e uma passiva, tá? Para o teu herói. Então esse selo aqui, ele aumenta o dano crítico e ele aumenta também o dano crítico do proprietário em 9%. Vale lembrar, pessoal, que esses 9%, pelo fato que tá verdinho, significa que ele é modificável, tá? Então todo símbolo no game que aparece verdinho, significa que ele é um status no momento, mas à medida que você vai evoluindo, e aí você pode ver aqui que esse botão de ir o máximo que ele chega, então o dano crítico vai chegar no máximo em 15% e o dano crítico do proprietário em máximo em 24%. O efeito reduzido em 50% após o final do primeiro turno de cada onda. Então, esse selo, pessoal, eu acho aquele selo muito legal pra você usar num personagem que precisa de muito dano crítico no primeiro ataque. Que herói que seria favorecido, por exemplo, pra esse selo? Eu acho que seria muito legal, por exemplo, você utilizar esse selo num Belton, tá? Porque o Belton, ele só precisa de um ataque pra limpar todo mundo do cenário. Então, eu acho que pro Belton, esse selo seria legal. Eu vou tentar falar sobre um ou dois heróis no máximo em relação a cada selo, tá? Pra que você possa ter uma perspectiva. Mas, pessoal, vale lembrar que a experiência de utilização de cada um também vai ser relevante. Então, pode ser que você use o selo A no personagem B ou o selo B no personagem A. Isso não importa, tá? A questão é que você vai poder fazer essas escolhas e essas decisões. E o melhor, quando você coloca um selo em um determinado herói, esse selo pode ser removido e colocado em outro. Isso é muito, muito legal. A gente vai mostrar pra frente. Então, aqui, o Ruptura de Energia é isso, dano crítico e dano crítico. Só vale até a primeira onda. Depois, a segunda onda, né? Quer dizer, só vale no primeiro turno. Depois, o segundo turno vai cair em 50%. O efeito é reduzido, tá? Então, esse efeito aqui de 24% no total, né? Se eu não me engano, vai cair pra 12%. Mesmo assim, é muito forte. Aí, nós temos aqui o Golpe de Fraqueza. Ele aumenta a taxa de crítico em 2.4 e ele aumenta o dano direto causado pelo proprietário do alvo com desvantagens em 3%. Esse efeito aumenta 50% se o alvo estiver com sub-status de velocidade menos. Isso aqui, ele vai ficar 12 máximo de taxa de crítico e 8 de efeito de acerto. Pessoal, pra que que o selo é legal? É pra eu, por exemplo, chegar naquele determinado status que tá faltando pro meu herói. Pra fazer esse ou aquele conteúdo. Ou, por exemplo, pra me colocar um efeito de acerto no Panda. O efeito de acerto, não. Uma resistência no Panda. Eu, se eu não me engano, tenho uma desses que vai me dar resistência. Eu não sei se é nos elites ou se são nos hébitos. Então, esse aqui, ó. Aprendiz Espada X. Ele aumenta a taxa de ataque e ele vai reduzir o dano de habilidade do proprietário em 20% e aumentar o dano de ataque básico dele em 4.5. Isso chegando, no máximo, em 12%. Então, ele vai trocar dano de habilidade por dano de ataque básico. Aonde você vai usar isso aqui? Você vai usar, provavelmente, no herói que tem um ataque básico muito forte, tá? Então, seria legal. E, principalmente, um herói que bate com defesa. Entendendo que esse herói... A defesa não bate com ataque, tá? Então, esse herói tem que ser um atacante nato pra você poder utilizar. E aí, vai fazer sentido pra você. Aqui, a gente tem o inverso, tá? Então, aqui, ele vai diminuir o ataque básico e ele vai aumentar o dano de ataque básico. Então, aqui, é pra heróis que tem o dano do ataque básico mais forte. E aqui, são pra heróis que tem danos com as habilidades mais fortes, tá? Então, e os ambos vão aumentar 4.8% o dano de ataque inicial. E, no final, vai chegar em 24%, beleza? De dano de ataque. Aí, a gente tem esse aqui, que é taxa de defesa, tá? Ele vai aumentar a taxa de defesa em 48% inicial e 24% na final. Quando o proprietário entra em uma batalha, ele vai reduzir o ataque dele em 20% e aumentar a defesa dele em 6%, com no máximo de 16%. Então, você vai ter 40% aqui de aumento de ataque, um aumento de defesa pro teu herói, quando ele tiver na skill máxima desse selo, tá? Esse aqui é um selo que, por exemplo, você poderia usar em qualquer tanker, tá? De repente, uma Brynhild, de repente um Sigmund, você poderia estar utilizando também, se você pensar no Sigmund como tanque. Só que ele vai utilizar, será muito mais bem útil com efeito de acerto, tá? Mas, para heróis extremamente defensivos, você pode usar essa defesa absoluta, que pode ajudar pra caramba. Aqui, armadura de briar, tá? A gente tem um efeito de acerto em 3%, chegando no máximo em 15%, tá? E quando o proprietário receber um dano de ataque básico, um dano de habilidade, ele tem que 64% de chance de gerar uma camada de sangramento no ofensor por 2 turnos e efeito de recuperação por 1 turno. Pessoal, esse aqui eu tô com muita dúvida e eu quero fazer, inclusive, um teste. Já pensou se você pegar isso aqui e colocar num queimador de PV, por exemplo, no Risonja? Será que ele vai criar dano de sangramento? Mesmo sendo um personagem que cria dano de queimadura de PV ou de veneno ou de queimadura? Eu vou fazer um teste pra ver se funciona. Não sei. Tô só supondo. Eu gosto de pensar fora, assim, dar essas piradas na batatinha pra ver se dá jogo. Pode ser legal. Não sei. Vou testar. Aqui, disparada da vitória. Isso aqui, sim, é muito bom pro Panda, tá? Principalmente se você não tem a resistência necessária. Quando o proprietário age por 4 turnos no total de cada onda, concede a todos os aliados passo de fortalecimento até a transição de onda. Passo de fortalecimento, aumento o ataque em 3% até uma camada. Então, vai aumentar em 1, em 3% e no máximo em 8%, tá? Depois de 4 ações do herói. E isso aqui é muito bom pro Panda, pessoal. Porque o Panda, ele usa 2 skills de cara, tá? Então, no terceiro turno, ele já vai estar com 8%, se você tiver com ela no máximo, né? E vai aumentar em 15% a resistência do Panda. Isso é muito, muito bom. Que vai diminuir a quantidade de resistência que você vai ter que buscar no equipamento dele. Simplesmente usando um selo. É muito legal. Beleza? Barreira Divina, você vai aumentar a taxa de defesa. E no início de cada onda, vai conseguir conceder a todos os aliados a armadura instável. Removendo a armadura instável de todos os aliados quando o proprietário age por 4 turnos. A armadura instável aumenta a defesa em 6% até uma camada. Isso aqui chega no máximo a 16% de defesa. Então, são skills muito simplórias, digamos assim, mas que são bastante eficientes para alguns heróis. Agora, vamos falar a respeito dos épicos, tá? Os emblemas, os selos épicos que nós temos são vários, né? E cada um, ele tem uma representação de um herói, digamos assim, que pode ser o herói indicado para aquele selo. Aí, falou assim, ah, Neno, aqui é Ariel que aparece. Eu tenho que usar na Ariel? Sim, querido. Mas você também pode usar em outro herói. Vamos dar uma olhada no que ela faz? Essa aqui, ó, espera ofegante. Ela me dá uma taxa de ataque de 6,4%, chegando no máximo a 32% de ataque, tá? E ela vai conceder a propriedade carga silenciosa. Quando o proprietário está sob o status de furtividade, ou é considerado em tal status carga silenciosa, aumento do dano direto causado do proprietário em 8% e efeito de bônus e dano de inimigo com marca contraposta em 4% por dois turnos. Pessoal, vamos lá. É só Ariel que fica no modo furtivo? Não. Ariel fica no modo furtivo, a Serena fica no modo furtivo, o Lúcifer fica no modo furtivo. Então, assim, tem vários heróis que você pode estar utilizando esse tipo de selo. Você tem que sempre tentar buscar dentro da tua memória, ou olhando o herói por herói, o que você tem. Então, sempre parta do selo para o herói, e nunca o contrário. Ah, eu tenho um herói tal, que selo eu vou usar? Não. Dê uma olhada no selo que você tem e veja, desse selo, qual herói eu poderia utilizar aqui? Com certeza você pode usar na Ariel, mas eu acho que dá para usar no Lúcifer também, e pode dar um resultado muito bom. Pode usar na Serena? Pode usar na Serena, tá? Porque a Serena também fica no modo furtivo, tá? Existem outros heróis que também entram no modo de furtividade, que podem ser bastante eficientes. Então, leve em consideração isso. Aqui a gente tem o Impacto Quebra Feitiço, que a gente vê que pela skill parece ser a Greta. Então, em tese, ela seria a heroína mais interessante para utilizar esse tipo de selo. Ela vai aumentar a taxa de ataque, e quando o proprietário liberar a habilidade ativa, o alvo principal fica selecionado até o final do turno. Para cada uma camada de vantagem removida ou roubada do alvo selecionado, e aqui não fala que é ela que fez, ele ganha uma camada de entrave da veia do dragão. Aumenta a fase seguinte do dano direto recebido pelo proprietário em 4% até 5 camadas. Então, isso aqui vai potencializar o dano de ataque do portador desse selo. Então, para a Greta é fantástico. Mas você pode pensar em outro herói também que possa utilizar, desde que ele tenha essa possibilidade de roubar camadas ou remover camadas. Então, a gente poderia pensar aqui, por exemplo, quem é outro herói que pode roubar ou remover camadas de vantagens. Você pode pensar, por exemplo, no Slakdo. Você pode pensar, por exemplo, até na Dorsil. Eu não sei se a Dorsil é passível de estar utilizando um selo, mas está aqui. Eu acho que não, porque precisa a condição para você usar selo, acho que tem que estar despertado. Só acho, não testei ainda. Aí, aqui a gente tem a Cavalaria, que claramente é a Kixia que você vai utilizar, aumentando taxa de crítico. E aqui, pessoal, os selos é até muito bom para poder direcionar você em qual herói você pode utilizar e de que maneira você pode montar esse herói. Sempre com a característica principal do herói. Então, aqui você já tem até a resposta à pergunta. Neno, qual a característica principal da Chia? Taxa de crítico. E da Greta? Taxa de ataque. E da Ariel? Também taxa de ataque. E da Yoko? Aí é dano crítico. Mas você vai precisar de taxa de crítico? Vai, mas a Yoko se beneficia muito mais com dano crítico. O mesmo caso do Bari. O Bari, ele também se beneficia com dano crítico, mas ele tem um potencial aqui de utilização de maestria. Então, essa aqui, eu estava olhando, é de fato para o Bari. Eu não vejo nenhum outro herói que utilizaria esse explosivo desenfreado com tanta, digamos assim, propriedade. A palavra correta seria propriedade. O herói que mais vai se beneficiar com esse tipo de selo é o Bari. Assim como aqui o Veneno Crônico tem as características singulares para o Walter. Mas também a Nita pode se beneficiar. Tanto é que eu estou usando na minha Nita. Aí, essa flecha explosiva, a gente vê as características que são utilizadas para a Sana. Nesse aqui, são características que o Gru usaria. Mas você pode usar, por exemplo, para outros heróis que colocam proteção de aliado. Aí, a gente tem quem? Eu posso lembrar aqui que tem proteção de aliado. Se eu não me engano, a Olivia tem proteção de aliado. A Onasial também tem proteção de aliado. Então, heróis que tem proteção de aliado se beneficiam desse tipo de poder de proteção. Aqui no caso da Serena, taxa de crítico é legal. Aqui no caso de armadura de golpe, claramente a gente percebe aqui... É que, se eu não me engano, cara, esse herói aqui, eu não sei se é o Bernice. Taxa de PV. Não, eu acho. Libera ataque básico. Eu não sei o que herói que usa essa aqui, de verdade. Não sei. Esse aqui é o Ki-min. Mas dá para usar também para qualquer queimador. Han-ri-jin você pode usar. Você pode usar no Risonja. Você pode usar no Crayon. Você pode usar no Leof. Armadura de gelo sangrento. Taxa de defesa. Esse aqui, por exemplo, é para sangramento. Só que o Need Road não usaria ela, porque ele vai dar certo de defesa. O Need Road bate com ataque, não ia fazer sentido nenhum. Então, essa aqui, de fato, é só pôr o Chardonnay. É um selo exclusivo para o Chardonnay. Esse aqui é para o Tank. Inclusive, eu estou usando o meu Tank. Então, é um selo que vai beneficiar o Tank. Esse aqui, efeito de acerto para a Zaira. Para aumentar a resistência dela também. É muito legal. Muito, muito legal mesmo para a Zaira. Esse aqui também é para efeito de acerto para a Sindu. Mas todos os heróis que precisam de efeito de acerto podem se beneficiar também. Esse aqui é efeito de cura para o Mamuki. Tá? Mas... Aumenta o limite de PV. Mas todo herói que precisa de muito PV pode se beneficiar também. No caso aqui, de repente, eu vejo que o Nordak poderia utilizar desse selo também. Poderia ser interessante. Aqui é o dano crítico e claramente é para o Muto. Aqui, força potente, dano crítico também. E é para o Terror porque ele tem inimigos com escudo. E o Terror é o herói que enfrenta inimigos e leva vantagem contra inimigos com escudo. A gente tem a Slivella aqui que é taxa de ataque. Quando o proprietário entra em uma batalha, reduz a taxa de crítico dele em 100% e aumenta o dano crítico em 24%. Isso aqui vai chegar no máximo a 32% de taxa de ataque e 54% de aumento de dano crítico. Por quê? A Slivella não precisa de taxa de crítico porque ela tem crítico garantido. Então, no caso, aumentando o dano crítico dela vai potencializar ainda mais o dano da Slivella. Isso é muito, muito forte. E a Slivella é a única heroína do jogo que, quando ela mata alguém, essa pessoa não ressuscita. Tem uma skill dela que ela faz isso. Beleza? E aqui a gente tem o legado do oceano. Quando entra no modo desse ano, esse herói aqui é o herói que nós estamos ganhando esse mês gratuitamente, que é o Sewell. O Sewell é o irmão do Seth. Então, é um herói que está sendo distribuído gratuitamente e esse selo é pensado nele. Agora, a gente vai falar de alguns selos lendários. Vale lembrar, ó, tem espaço, vai ter mais selos lendários. A gente tem esse miasma venenoso, que pode ser para todo e qualquer herói que vá utilizar veneno, tá? Serve para Anitta, serve principalmente para a Melody. Você vê que é a Melody que está aqui, tá? Então, maestria vai aumentar muito, cara. Ó, 30% de maestria, Jesus. Insano, insano. Mas a Melody vai se beneficiar muito mais. Aqui, luta sangrenta, taxa de PV, né? Com propriedade da batalha, queima de PV. Esse aqui, obviamente, é o Aosgen que vai estar se beneficiando, tá? Aquele personagem lendário do Parlamento da Luz Sagrada. Esse aqui, efeito de cura, paz eterna. Obviamente, vai beneficiar a Elza, né? Ela era igual sem gelo, né? Do Parlamento também, muito forte curandeiro, eu tenho. Esse aqui é o Benção de Trent, tá? Esse aqui vai favorecer o Teru, tá? É mais uma tentativa deles recuperarem o Teru com efeito de cura, né? Deixar ele um curandeiro bem forte, bem eficiente, né? Com muita vida, muito entrelace, né? O entrelace é uma característica que poucos heróis têm, tá? É um debuff que poucos heróis têm. Se não me engano, o Teru tem, o Taff tem e o Sylvan tem, tá? Que é aquele herói épico, que é a Corujinha. Aí, aqui, a gente tem suporte de Lorde Fogo. Essa aqui, claramente, é a Ana, tá? Então, ela vai ajudar na queimadura. Vai aumentar a maestria, vai aumentar a maestria. Esse aqui, efeito de acerto, anseio de sangue. Essa aqui, claramente, é a Alicia ser beneficiada. Esse aqui, taxa de defesa, vai melhorar muito o Iator, né? Que é o novo herói ali, lendário da onda oculta. O príncipezinho, né? O príncipe submarino. Esse alívio absoluto é uma taxa de ataque. E você vê claramente que ele vai beneficiar aqui o Belton, tá? Então, não tem aquela, não tem essa aqui. Vai usando aquela outra lá, Elite, que eu falei pra você. Mas, pegou essa aqui, vai direto pro Belton. E essa aqui, tá liberada agora com a chance maior, que provavelmente pode ser aqui, é o que eu pegue, tá? É a da Han Ridin, né? Então, ela aumenta a maestria, mas pode ser utilizada por outro herói também, beleza? Então, pessoal, o que eu posso falar pra vocês em relação, depois de toda essa conversa e todo esse bate-papo em relação a Celos? Cara, isso mudou o jogo. É a minha percepção clara e sintética. Mudou o jogo. E agora eu vou mostrar pra você por quê. Vamos dar uma olhada aqui nos meus amiguinhos, tá? Vamos coletar rápido aqui. Vamos ver se eu tenho algum amiguinho que tá com uma defesa baixa. Por exemplo, esse amiguinho tá com uma defesa aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu quero fazer aquele teste. Eu vou pegar o menino risonja e ele tá com um selo aqui, que é esse selo, tá? Só que eu vou pegar esse selo que eu quero aqui, ó. Esse selo aqui que eu coloquei no... No... Esse selo que eu coloquei aqui no... No Need Road. Eu vou trocar o selo. Tá? Eu vou colocar um selo que dá sangramento. Um selo que dá sangramento em um herói que tem efeito de... Que tem... Um... 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 Um selo de sangramento no herói de queima de PV. Vamos ver se vai funcionar. Então, agora o risonja tá com selo de sangramento. Mas vai aumentar o efeito de acerto dele. E vai receber dano. Quando ele receber dano de ataque básico ou habilidade, ele tem 20% de chance de gerar uma camada de sangramento. Vamos ver se ele consegue. Então, o que eu vou fazer? Coloquei aqui. Eu vou colocar o risonja. Só o risonja. Pra enfrentar o Nordak aqui contra o meu amiguinho. Só pra ver se eu consigo essa batalha. Vamos tirar aqui da velocidade. Vou botar na 1x. Vamos tirar na automática. Tá. Então, ele fez lá. Colocou. Vamos botar um ataque aqui. Tá. Vamos ver como que vai dar. Vamos ver. Ele aí continuou. Tô botando a defesa. Tá. Não atacou ainda. Eu quero que eu tome um ataque. Vamos ver se ele vai tomar um ataque. Não. Tomou um ataque. Ixi. Já vai morrer. Praticamente. Bom, vamos ver. Colocar queimadura. Você viu isso aqui? Você percebeu isso? O risonja agora coloca sangramento. Vocês perceberam isso, queridinhos? Olha aqui. O risonja tomou. O risonja aplicou sangramento no Nordak. Você viu como que isso é roubado, cara? Era isso que eu tava falando. Eu, inclusive, gravei um áudio no nosso grupo de WhatsApp. E eu tava pensando justamente isso. Tá. A possibilidade de você brincar com alguns selos de um herói em outro herói. E mudar totalmente a característica desse herói. Tá. Porque, por exemplo. Vamos lá. Esse selo claramente não é um selo que foi pensado para o risonja. É um selo que foi pensado para um herói de sangramento. Mas, ele vai aumentar efeito de acerto. E ele vai colocar um outro dot. Então, o risonja, nesse momento, ele passa a colocar dois dotes. Ele colocou... Ele colocou queimadura de PV. E ele também colocou sangramento. E ele vai dar dois danos. Dois dotes. Puro e simplesmente porque ele tá utilizando um selo que permite que ele faça isso. É certo? Não é certo? Vale a pena? Não vale a pena? O tempo dirá. Mas, é isso que eu tô falando pra você. De como o jogo mudou. E é isso que eu... Na hora que eu vi a respeito dos selos. Eu falei. Cara, o jogo vai mudar muito. Olha essa brincadeira que eu acabei de fazer pra vocês aqui. O risonja tomou o dano. E ele meteu sangramento. Só que ele é um personagem que coloca queimadura de PV. Tá. Então, vamos colocar queimadura de PV aqui. Lógico, ele vai morrer. Porque o Nordak aqui é o Nordak. Vamos combinar. Mas, vamos ver aqui. Vou colocar mais um dano aqui. Ficou imune, né? E aí, colocou o escudo. O Nordak é o bichão, tá? O risonja vai morrer? Vai morrer. Mas, é aquela situação. Ele pelo menos, meteu sangramento lá em vocês viram. Beleza? Então, assim. Eu perdi. Lógico, tô testando com um coleguinha. Mas, fez sentido aquilo que eu disse pra você. O fato de você ter trocado... Você ter trocado, puro e simplesmente, um selo de um herói. Que, em tese, não utilizaria esse selo de maneira nenhuma. Fez com que o herói tivesse uma outra característica. Você pode melhorar esse selo? Pode. Você vem aqui, melhorar nele. E aí, você vai procurar. Essa... Esses recursos que você ganha... É... Lá... Lá fazendo... As... As terras devastadas, né? E, você pode utilizar outros selos também. Pra você poder aumentar o nível do teu... Do teu... Do teu... Do teu selo, tá? Atual. Então, você pode usar todos os selos que você tiver. Tá? Eu não vou fazer isso. Porque, pelo menos, por agora, não faz sentido pra mim, tá? Então, eu ainda estou estudando e entendendo. Então, eu não tô upando nada, tá? Eu tô, por simplesmente, fazendo o que eu tô fazendo aqui. Entendendo a mecânica pra poder mostrar pra vocês. Mas, assim... Pessoal... A gente vai falar muito, muito de selo. Então, assim... Esse não é um vídeo definitivo. É só um vídeo de bate-papo. Explicando o dono pra vocês em relação aos selos. Dando uma perspectiva de como você pode pensar fora da caixa. De como você pode pirar na batatinha. E tentar encontrar alternativas dinâmicas pra fazer o teu time ser mais eficiente. Imagina o seguinte, ó. Vamos pegar um herói aqui que ninguém usa. Por exemplo, o... Cara, vamos usar, por exemplo, o Sepo, tá? Ou não, o Sopo. O Sopo é um herói que é um herói elite. Ele não pode usar selo, né? Isso é, infelizmente. Tem que ser herói épico, é verdade. Herói épico, tá? Herói épico, a partir do nível 1, já pode usar um selo, ó. Ah, mas tem que ser um herói despertado. Então, tem que ser um herói despertado. Você pegou um herói, despertou ele. Você já pode usar selo. É isso. Ó, então eu peguei a Deise aqui, por exemplo. Eu poderia fazer a Deise agora. Que é uma heroína que vai me dar vantagem. Vai mexer com o medidor de turno. Ela pode agora começar a colocar, por exemplo, sangramento. Como eu fiz ali no caso do Risonja, né? Eu peguei aqui, né? E vamos colocar aqui. E aí ela vai passar, a partir desse momento, a colocar sangramento. Puro e simplesmente porque você setou essa armadura de briar nela. É lógico. Para ela faz sentido? Não. Porque ela não tem foco no efeito de acerto. Então, para ela não faz sentido. Legal seria, de repente, eu pegar alguma coisa que vai me dar taxa de crítico ou taxa de dano de habilidade. Tá? Vamos lá, que eu acho que para ela o melhor é isso aqui, ó. Essa aqui é melhor para ela, tá? Então, ela reduz o dano de ataque básico para o proprietário e aumento o dano de habilidade. O dano de habilidade dela é insano. Ela bate muito pesado. Então, para ela, o selo, o selo de esse selo é melhor, tá? E a loja, você pode pensar em selos mais evoluídos, épicos e lendários. Mas, só para que vocês possam entender. Por exemplo, o Lester coloca a queimadura em um determinado momento do jogo, com todos os exclusivos. Você pode agora pensar em colocar, por exemplo, sangramento nele. E pode ter certeza, pessoal. Vai vir outros, outros, virão outros selos que vão dar veneno, virão selos que vão dar queimadura, virão selos que vão dar queimadura de PV, virão selos que vão dar congelamento, tá? Porque, assim, uma diferença que eu tinha lá no Rage of Legends que eu jogava, que lá tinha sets, equipamentos que você farmava, por exemplo, equipamento de atordoamento, equipamento de congelamento, e dava uma diferença insana para o jogo. Porque, por exemplo, um cara que não congela, passava a congelar. Um cara que não atordoa, passava a atordoar. E isso no selo, agora, eu acredito que eles vão começar a trazer essa temática. Porque, até agora, não mexeram em equipamentos novos com essa pegada dentro do Infinity, tá? Mas o selo vai te permitir fazer isso, por exemplo. E determinados heróis que vão poder dar uma taxa mínima de atordoamento. Mas imagina você pegar um herói que não atordoa, e você não sabe que o cara está com selo de atordoamento. Porque você vai enfrentar ele, você não sabe. E aí, na hora dele bate, você toma um stun, você fala, Opa, da onde vem esse stun? Cara, essa é a graça do jogo. É você surpreender o adversário em função daquilo que você tem escondidinho ali, mocado. Sabe? Você está mocado ali. Sabe aquele gif do Homer Simpson, que ele fica na moita? Então, você fica ali na moita, só esperando a coisa acontecer. O cara vem te atacar e você, pau, mete um sangramento. Pau, mete uma queimadura de PV. Pau, um atordoamento, um congelamento, uma hipnose. Cara, imagina as possibilidades que a gente tem com o selo. Cara, isso mudou o jogo definitivamente. Então, entenda. Você que chegou agora, caiu de paraquedas, o Infinite Magic Rage acabou de virar a chave. Mudou o jogo. Se você não se atentou a esse fato, você está perdendo espaço, meu querido. Acelere o processo, acelere o seu entendimento. Cola aqui no canal, troca ideia com a gente. Que, com certeza, você vai entender do que a gente está falando, tá? Virou a chave e, de repente, você não se ligou ainda, tá? Então, isso vai fazer uma dinâmica muito, muito legal no jogo. E eu prevejo... Pode escrever o que eu estou te falando. A comunidade vai aumentar muito, 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 tá? E se você quer que essa comunidade aumente, Manda esse vídeo para o teu amigo e fala assim, Olha, ouve o que esse careca está falando aí, meu irmão. Esse cara aí está pirando na batatinha. Está doidão ele. Mas eu acho que pode dar certo. Eu acho que isso pode acontecer mesmo. Tá? Então, dá uma chance para o jogo. Porque o jogo tinha uma característica, Agora ele tem outra, em função das urnas de selos que estão disponíveis. Beleza, pessoal? É isso, tá? O meu recado que eu tinha para passar para vocês hoje é esse. A gente vai falar muito mais sobre selos ainda. É um conteúdo que chegou para ficar. Ficará aqui. Falaremos muito. E pode ter certeza. Isso mudou o jogo. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez eu peço. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe com a galera. Chama os seus coleguinhas para jogar contigo. Ah, Nena. Eu tenho um colega no trabalho que joga um outro jogo. Lá, cara, indica o Infinity. Fala para ele seguir a gente no canal. Beleza? Dá essa força para a gente. E se você quiser apoiar ainda mais o canal do Neno Sabido, Dá aquela força para ele. Porque ele está precisando de força. Está precisando de ajuda. Principalmente financeira. Tá? Você pode se tornar membro apoiador do canal. Tá? Vale sempre lembrar, pessoal. Os membros são aquelas pessoas que entendem que eu estou fazendo um trabalho que elas agradaram desse trabalho e elas querem, de fato, me ajudar de verdade com o canal. E por isso, elas apoiam financeiramente falando. Tá? Então, deixa eu, inclusive, falar aqui o nome dos membros que eu tenho no canal atualmente. Até para poder valorizar ainda mais esses membros, tá? Então, nós temos aqui o Davidson Vasconcelos. É membro há dois dias. O Cadu Lima é membro há três dias. O Eduardo Lebron é membro há quatro dias. O Matheus Melo é membro há cinco dias. O Kabait é membro há cinco dias também. O Daniel Chan é membro há seis dias. O Pedro Xavier já tem uma semana que é membro. E o Franklin Gaspar também uma semana que é membro. Então, de verdade, de coração, minha gratidão aos membros do canal que estão apoiando o desenvolvimento do nosso game aqui, né? Da nossa proposta. E assim, se você quiser ter teu nome citado, se você quiser o meu reconhecimento ao teu apoio, cara, pode se tornar membro aqui, tá? A gente tem planos a partir de R$ 4,99. Menos que um salgado. Você não come um salgado e um refrigerante com isso. E você pode me ajudar. Beleza? Pessoalzinho, muito, muito, muito obrigado. De verdade. A cada um dos inscritos do canal. E a você que está aqui assistindo esse vídeo. Deixa aquele like para a gente para fortalecer. Fica com Deus. Tenha uma excelente semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho